E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafa. Agora a gente vai fazer o nosso esperado unboxing do Nintendo Switch Elite aí, que eu me dei de aniversário. Vocês podem ver que é a versão cinza dele, né? Aqui é a caixinha dele, né? Que mostra ele aqui dos dois lados. Já na verdade já foi aberto na loja lá, pra conferência, mas vamos fazer aqui um re-unboxing pra vocês. Abrindo aqui, ó, ele vem muito bem embalado, né? Até meio difícil de abrir. Vem aqui, ó. A Bruna tá me ajudando aqui, hein, gente? Dei um oi pra ela aí. Olha, muito bonito. Ele tem aqui os gatilhos, aqui, ó. Botão de volume, botão de liga, aqui pra pôr o cartucho. Aqui, ó, os botões, né? Ele tem o direcional de cruz. Saída de som aqui, acredito que seja estérico, tem duas. Aqui do cartão SD, aqui é da garantia da loja, né? Carregamento USB tipo C e aqui na caixa tem os cabos, né? Ah, é assim, ó. Aqui, ó, ele vem com o cabo tipo C, né? Tem um carregador padrão americano, né? Bem legal. Manual de uso aqui, que nós nunca lemos, né? Ninguém, ninguém, ninguém lê, se vai dar uma Bruna, tá rindo aqui, ó. Mas ele é muito bacana, ó, a tela é de 5 polegadas, os, os analógicos, eles são clicáveis, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ouvir o barulho, ó. Eles clicam, os dois, muito legal. Duas saídas de som, que eu achei muito legal. E o gatilho é, é bem confortável, ó. Você pode segurar assim ou assim. Eu gostei bastante, hein? E também tem o Pokémon versão escudo, o Shield. Mas infelizmente só vem um cartucho e um mapa, né? Aqui atrás já tem um mapa aqui, deixa eu ver se eu consigo ver um mapa aqui, olha, do mundo, né? Que ele é inspirado no Reino Unido dessa vez. Então, bem legal também. Isso aí, pessoal, unboxing do Switch Elite. Espero que vocês tenham gostado. E do Pokémon Shield. Aquele grande abraço, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.